Olá, boa noite a todos que Vamos com as informações de hoje Bem, a polícia continua investigando aquele roubo à residência aqui em Matão Poderemos ter novidade a qualquer momento Estamos acompanhando esse caso E assim que tiver mais informações Nós vamos trazer aqui para você Levar o carro da família e quase tudo que tinha dentro da residência Que valia produtos valiosos Como notebook, celulares, joias Mas nós vamos acompanhar esse carro Vejam as imagens aí feitas por um internauta Fogo em veículo Uma rotatória no portal Terra da Saudade aqui em Matão Olha o tamanho das chamas Bombeiro chegou no local e já não havia muito o que fazer O carro foi quase que Foi totalmente destruído Pelo fogo Felizmente, ninguém ficou ferido Mas as chamas aí assustaram Quem passou ali pelo local Muito alto O grupo de bombeiros teve bastante trabalho Para apagar o fogo neste veículo aí Felizmente, repetindo Não houve vítimas Vamos agora falar de um acidente que aconteceu Na manhã desta sexta-feira Dá uma olhada nas imagens do acidente aí Nós acompanhamos inclusive o atendimento do SAMU à vítima O acidente aconteceu na rua João Honório Mendonça No bairro Imperador aqui em Matão O motorista que conduzia esse Fiat Uno de cor prata Ele acabou perdendo o controle E batendo de frente em um poste de iluminação pública Ele foi socorrido pelo SAMU Estava consciente no momento em que era socorrido Recebeu os primeiros atendimentos ainda no local do acidente E foi encaminhado ao Hospital Carlos Fernando Malzoni Mas segundo informações que nós obtivemos ali no local Ele não teve ferimentos de natureza grave Ainda bem, né? Ainda bem, esqueci um pouquinho de dor no cloro Que se deve ter batido no volante ali Na hora da batida O carro ficou com a frente totalmente destruída Mas bens materiais a gente consegue novamente Que bom que ele sofreu apenas ferimentos leves Vamos torcer para que se recupere o mais rápido possível Em nome da tacadão das tintas São essas as informações de hoje Direto da redação Bom final de semana a todos Eu volto na segunda-feira Tchau, tchau